Boa, ó o toque, um, dois, ganhamos, vamos! Kizaki Games, os jogos mais baratos da internet em mídia digital. Use o cupom BINHO para mais descontos. Link na descrição. Fala aí, gurus gurias massa de YouTube e o que quer falar o BINHO? Estamos aqui em mais um GD Pro Evolution Soccer 2019, gurus, com a nossa série aqui de rumo ao estrelato, mano. Se você não está inscrito o canal, já se inscreve. Caraca, a gente está muito perto de bater 600k, velho. A gente vai conseguir esse ano, mano. A gente vai conseguir. Com certeza vai conseguir. E, ó, não se esqueça de deixar o seu like nesse vídeo, passar aí os 5 mil likes nessa série de rumo ao estrelato e compartilhar esse vídeo com seus amigos, né, no Facebook, Twitter e Instagram, nas suas redes sociais para que mais pessoas conheçam o canal. E vamos que vamos nessa série aqui que está maravilhosa, maravilhosa, maravilhosa. Lembrando que já estão rolando as lives na Twitch. E está rolando uma série exclusiva de Master League lá, né, na Twitch. Então, é só se inscrever e assistir lá, né. Eu só vou postar a próxima Master League aqui no canal de lá, né, da Twitch, quando acabar a série do Milan. E aí a gente vai decidir o time que a gente vai jogar. E aquela Master League vai vir aqui para o canal, né. Vai ser gravada ao vivo na Twitch e depois jogada aqui no canal como Master League original editada e tudo mais, né. Bom, vamos de 121 hoje. De quem que é essa colaboração aqui, velho? Eu não sei de quem que é, mas se você souber, já coloca nos comentários. E vamos ver se a gente consegue usar essa colaboração hoje, porque hoje tem o jogo de volta contra o São Paulo. O primeiro jogo a gente ganhou 2x0 no Morumbi, do nosso amigo Lipe. E vamos ver se a gente consegue fazer a história aqui igual o nosso pai fez no PES 2018. Vamos que vamos pro primeiro jogo aqui contra o Esporte Recife, lá na Era do Retiro. Lembrando que em breve vão estar vindo mais estádios brasileiros aí no PES da BMPS. Já saiu a Arena Grêmio. Provavelmente vem mais 4 ou 5 aí, incluindo algum estádio do Esporte, do Vitória, alguns do Nordeste ali. Enfim. Olha os caras chegando, Diego Alves, cara. Indo o toque, indo o toque na frente. Vinícius, tô sozinho! E, rapaz, o moleque já chegou fazendo a conemoração nova, cara. Que passe do Diego, hein, mano. Vinícius tocou pra gente que tava mais sozinho ali pra fazer o gol. A gente faz isso também quando tem a necessidade, né, de tocar pra alguém que tá mais livre. Nesse caso, Vinícius fez a mesma coisa, 1x0. A gente tá com um nível de gols um pouquinho mais baixo do Flamengo, em relação, por exemplo, ao São Paulo e ao Cruzeiro. Mas vamos ver se no final da temporada aqui, chegando, a gente consegue recuperar esse nível de gols, né. Vamos ver a cabeçada na trave! Diego Alves agora só olhou, cara. O cara sozinho! Olha que defesa do Diego Alves, mano. E tem umas defesas que ele faz, cara, que é dano pra acreditar, cara. Eu já achei que ia ser gol ali, já. Cusamento! Diego Alves mais uma vez, cara. Olha, já era pra estar uns 3x1 pro esporte. A gente só fez o gol, basicamente, pro Flamengo aqui. Era óbvio que ia sair o gol, né, do esporte. Era óbvio, né, cara? Tava pra sair já esse gol aí. Marloni aí. Meu, o jogo... O jogo pegado, pegado, pegado. Várias e várias chances de esporte jogando dentro de casa. Quando tocou ali, o cara deu um toquinho e o gol de uma forma mais simples possível, né, velho? Ó, o toque pra trás! Vitinho acabou de entrar, mano. Olha esse lance, velho. Se o Vitinho... Olha, tá sozinho, Vitinho. Era só bater pro chão, cara. 1x1, primeiro jogo. Dá um resultado muito bom. Parecia que a gente ia ganhar com mais gols, né, mas... Empatou e é isso aí, cara. Vamos que vamos! Agora sim, é o segundo jogo aqui da Libertadores, Flamengo e São Paulo. Vamos ver se a gente consegue passar pelo São Paulo, nosso amigo Lipe. Se passarmos, a gente vai estar nas semifinais aí. E tamo no caminho pra fazer história igual o nosso pai aqui no Flamengo, né? Faz muito tempo que a gente não ganhou um título. Faz muito tempo mesmo, cara. Faz tanto tempo. Faz mais de dois anos se bobear aí. Que é uma pose pra foto. E vamos que vamos, cara. É isso aí. Vai começar, então, jogando no Maracanã. Gramadaça aqui, estádio lotado. Vamos que vamos. Boa bola pra que tá... Olha o passe na trave! Paulada do Vitinho! Embaixo. Dominamos na trave! Duas bolas na trave ali do Lipe já. Segura, mano. Segura que tamo chegando. Toque pra trás! Ih, rapaz! Gol do Everton aí, gol do São Paulo. Aí complicou, hein? 2x1, 2x1. A bola batida. O cara tocou. Era sabido que o cara ia fazer isso, né, velho? Um toque de calcanhar. O cara dominou. Bateu com curva ali dentro da área. Ninguém chegou. 1x0. Aí complicou, hein? Porque se eles fizerem dois, é pros pênaltis. Olha o passe, Vitinho. Lindo lance! Olha que foi o cara! Olha que foi o cara! Atrás! Livre pegou! O contra-ataque. O erro dos caras. O passe na frente. Vamos, Vitinho! Vamos! Meu Deus, cara! Como você perdeu esse gol, Vitinho! E naquela vez que eu falei que quem chutou na trave foi o Vitinho, não, né? Vitinho com a camisa 14. Quem chutou foi o Marlos Moreno, velho. Lindo toque! Na velocidade! Vai vir Rodrigo Caio! Vamos! Enche o pé! Batemos em cima do Lipe! Ele se agiganta quando sai do gol, cara! Tá levando vantagem até agora, né? Boa! Ó a bola! Ó o toque! 1, 2! Ganhamos! Vamos! Uma hora passa, velho! Comemoração ao Ronaldo Fenômeno! Boa, moleque! Um toque na frente passando e enchendo o pé sem chance do Lipe! 1, 2 ali com o Vinícius Júnior! 1, 2 com o Vinícius Júnior, cara! 1 a 1 aqui no Maracanã! Vai ficar um pouco mais difícil agora pro São Paulo, hein, mano? Linda segurada! Isso! Ó! Esperou passar! Tocou na frente! O cruzamento por baixo! Pode ajeitar! De fora da área! Meu Deus! Que empaulada! É isso aí! 1 a 1 no Maracanã! Sem chances pro São Paulo! No agregado ficou 3 a 1! O cara tirou a camisa, foi comemorar! Falou que ele tá aqui! E é isso aí, mano! Pode aguardar que títulos virão aqui na nossa carreira! E também no Flamengo, né, velho? Conseguimos aí a nossa passagem pra semifinais, hein? Bom, o Grêmio... Olha só! O Internacional tinha vencido de 3 a 1 o primeiro jogo, né? Olha lá o Grêmio! 2 a 0 no segundo e ganhou porque fez um gol na casa do Inter! Aí, o Grêmio passou pelo Internacional ainda, velho! A gente passou ali pelo São Paulo, o River Plate atropelou o San Lorenzo e o La Plata ainda venceu o Colo Colo, mano! 4 a 2 por causa dos dois gols! O que que ele passou ali? É gol fora, né? Mesmo esquerdo! Vamos que vai, homem! No Maracanã hoje, contra o Atlético Paranaense! De volta ao Brasileiro! Onde a gente precisa melhorar! E, velho, eu preciso ganhar um título brasileiro! Porque, mano, não ganhei nenhum até agora! Até o presente momento! Olha a marcação errada! O cara apareceu sozinho! Grêmio pegou o Diego Alves ali! Olha o César! Olha o César ali! Lindo o toque! Olha o Vinícius na frente! Lindo, garoto! Olha! Ah! Eu fui e foi minha bola vai entrando, mano! Não, cara! Quando o Vinícius devolveu, cara... Era pra eu devolver pra ele! Olha! Devolveu! Era só eu tocando o Vinícius! Olha lá! O cara tava sozinho, mano! Que coisa! Eu tô devendo um passo pro Vinícius! Bola passou ali pelo zagueiro! O cara apareceu nas costas, velho! Meu, tá complicado esse campeonato brasileiro, hein, mano! Muito difícil! Muito difícil, velho! O toque embaixo! Deu um vacilo ali, hein! O cara sozinho aqui, ó! Na hora de cruzar! Ó! Passou por todo mundo! O cara sozinho! Cabeça e a bola bateu na trave no chão! Os caras fazem gol de cabeça, né, velho? É um golaço ali! 1x0 pro Atlético, hein! Govem sobrando! Ó o goleiro frente a frente! Vamos, mano! Eu achei que ia perder, cara! Por isso que eu nem falei muita coisa! É isso aí! Mais um gol aqui na nossa carreira e um empate! Foi sem querer o lance, velho! O cara tinha tocado, ó! A bola bateu no minuto! Então tô pra cá aqui em cima! Eu não sei saber o que fazer também! Esperei o goleiro cair! E enchi o pé! Lindo, lance! Vamos! Vamos! Deixa o cara marcar o Vinícius lá! Vamos indo! O Vinícius ainda tá lá na frente! Olha o toque pra ele! Vamos, Vinícius! Eu falei que tava te devendo um passe, moleque! Tá aí! É esse a redenção, cara! Esse aí eu comemorando como um maluco lunático! Mas é esse que tem que ser o espírito, mano! A gente tem que reconhecer, às vezes, os nossos erros! E aí, ó! Eu corri! Ele foi marcar o Vinícius! Vinícius segurou! Ele segurou! Depois ele não foi mais atrás! Falei, mano, o Vinícius tá lá, velho! Não é possível que ele não esteja correndo pra fazer o gol, cara! E o passe no Vinícius! Que lindo o passe, mano! Ó, ó! Fiz um minuto! Ah, era aqui, Vinícius! Mas tocou na frente! Olha o gol sozinho! Que golaço, velho! E esse trio aí! Mil, vintinho! E... O que mais? Vinícius Júnior! Eu tinha esquecido dele! Mano do céu! Que lance, cara! Segurei ao máximo! Toquei! Achei que era todo aqui na frente! Mandou por cima! Olha o Vitinho! Ajeitou! Nossa! Sozinho pra fazer o gol, cara! Sozinho, velho! É isso aí! 3 a 1 de virada em cima do Atlético Paranaense! Dois golaços nossos! Uma assistência ali pro Vinícius! Ó, jogamos demais esse jogo aqui, hein! Bom, pelos resultados do Campeonato Brasileiro, a gente tem que ficar esperto com quem ali? Com o Santos, que tá na frente, né? A gente deu aquela empatada! Então, estamos 5 pontos ali! O Internacional do Slash sempre chega! O São Paulo do Lipe também tá chegando aí, ó! Então, a gente não pode deixar o Santos escapar muito! Duas vitórias do Santos ali a mais! Vamos aí! Hoje, com esse sol bonito aí, vamos jogar na Arena Fonte Nova contra o Bahia! Todo poderoso Bahia! A gente veio aqui pra vencer, logicamente, né? Tentar ganhar aqui e, ó! Logicamente, já tentar assumir a liderança do Campeonato! Aí não vai dar dessa vez, mas torcer pro Santos perder aí! Vindo a bola! Ó o toque na frente! Isso! Ganhamos ali! Levamos! Levamos! Bate pro gol! Isso! Essa é a comemoração que eu não sei de quem é, velho! Boa, mano! O passo aí na frente, ó! Ganhamos na velocidade! Ó, garotada! Essa velocidade que a gente tá tendo aí pode melhorar muito ainda! Vai melhorar muito, hein! 19 anos só, velho! Uma coisa eu digo pra vocês! O espírito desse jogador, por enquanto, como ele não tem tanto drible na questão das habilidades lá, mas ele é bem habilidoso aqui, ele tá muito mais pra um jogador estilo Cristiano Ronaldo do que pra um jogador Messi, como foi o pai dele, né? Que era canhoto, habilidosíssimo, né, cara? Máximo ali! Mas vamos ver, cara! Vamos ver como esse jogador vai se desenvolver na vida aí! Se ele também consegue habilidade! E vamos ver quantas bolas de ouro ele vai ganhar, se ele vai ganhar na Champions League! Vamos lá! Tem muita coisa! Tá só começando, cara! Bola nas costas! Que defesa! Mano do céu! O cara foi no ângulo do Diego Alves ali, cara! Bola sobrou! Deixa o cara puxar! Sorte que ele pegou mal ali, hein! Lindo a bola! Dominamos! Eu ia tentar dar um chapéu, cara, mas ele virou o corpo! Ele virou o corpo, ó! E a bola acabou subindo! Foi até uma boa, mano! Que a gente deu uma levantadinha ali, tipo... Futebol de areia! Vamos! Oh! Oh! Você tá maluco, cara! Vermelho na hora! Pelo amor de Deus, velho! Vai jogar outro esporte, mano! Cavalo do caramba, mano! Podia quebrar o tornozelo do cara! Olha só, mano! Meio de campo, cara! Pelo amor de Deus, velho! Tem que ser banido do futebol essa mula aí! Então, Paquetá! Vindo o toque! Contra-ataque! Porque não tem ninguém! É só sair para o outro lado, Vinícius! É só sair para o outro lado! A bola ainda passou! Eu tô sozinho aqui, Vinícius! É só tocar! É só tocar, moleque! Que dupla, velho! Que dupla! Meu Deus do céu, cara! Essa dupla é um absurdo! Pode cair! Dois moleques! Dois moleques! Literalmente dois moleques! Olha o toque na ponta do Vinícius! Eita, Vinícius! Aí sim, cara! Lindo o toque! Ó, embaixo! Vamos, Paquetá! Na frente! Só fazer! Isso! Sobra demais! É isso! Rrrrrr! Aticante do garoto, mano! E expulsou um, velho! Aí já era! É buraco demais! Segurei do que no Paquetá! O Júnior ainda não tocou pra gente, olhando pro lado! A gente fez o gol praticamente dentro do gol, hein? Boa! 3x0! Três gols nossos aqui! Time jogando demais, hein? Quanto o Bahia aqui fora de casa, hein? 3x0! Pode pegar a bola, velho! Ô, já foram aí que dois hat-tricks nessa temporada, hein? Já foram dois, hein, mano? Ó, os gols aí tendem a crescer, a gente tende a subir no final do campeonato. O Santos empatou com o Corinthians e o Palmeiras venceu. Vamos ficar espertos no Internacional, cadê? O Inter venceu e o São Paulo também, então... Tamo ali, ó, 51 pontos, apenas três ali. O Inter passou a gente, né? E o São Paulo tá na cola ali também, mano. Agora o campeonato tá daquele jeito, hein? Olha aí, ó, time do mês. Olha os melhores aí, ó. O Leap no gol, o Slash no meio e a gente no ataque. Bom, então é isso aí, Grisada. Até o próximo episódio, então, de Rumo ao Estrelato com a semifinal da Libertadores. Eu já sei o time que a gente vai jogar. Mas vocês não sabem, cara. Isso é muita maldade. Mas no próximo episódio vocês vão conhecer aí o time que a gente vai jogar semifinais da Libertadores. E, meu Deus do céu, haja coração, cara. Olha, 20 gols. Chegamos no campeonato. No finalzinho a gente conseguiu passar ali. E vamos que vamos, cara. Tem jogo ainda, tem jogo ainda no campeonato. Tem mais umas nove rodadas ainda aí. Dá pra gente buscar esse título aí com o Flamengo, hein, cara. Vou ficar nessa aqui, então. Muito obrigado por tudo. Até o próximo episódio com as semifinais da Libertadores. Abração. Fui. Life's Good. E aí E aí Obrigado.